Essa hora dos mágicos cansaços Quando me lembra esse sabor que tinha A tua boca, o eco dos teus passos O teu sorriso de fonte, os teus abraços Os teus beijos, a tua mão na minha Quando me lembra esse sabor que tinha A tua boca, o eco dos teus